Os casos de coronavírus já ultrapassam os 191 mil no estado de São Paulo. O número de mortes chegou a 11 mil. O secretário de saúde, José Henrique Guerman, atualizou os números hoje mais cedo. No Brasil, desde ontem, 923.189 casos confirmados, com 45.241 óbitos. O estado de São Paulo, dados de hoje, 191 mil 517 casos e 11 mil 521 óbitos. Nossas taxas de ocupação em UTI, leitos de UTI, está aqui no estado, temos 70,6% e na grande São Paulo, 77,1%. Internados nas nossas unidades, em regime de UTI, 5.257 pacientes. Em enfermaria, 8.423 pacientes. Aqui estão casos já confirmados e casos ainda a confirmar. Tivemos, neste período, 34.599 altas hospitalares de pacientes internados.